você tem funcionários ou você é funcionário esse aqui não é um canal de negócios você sabe mas eu quero falar com você hoje sobre isso daí uma coisa muito importante eu chamo de funcionário e empregado eu não vejo nada de mal disso se você gosta desse assunto e você é funcionário ou tem funcionários fica comigo até o final desse vídeo eu garanto pra você três coisas ou você vai rolar de rir ou você vai morrer de raiva e eu te prometo a terceira coisa que é vai ser muito útil para você de uma forma ou de outra meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre tipos de funcionários que você nunca deve contratar olha o que eu vou lhe dizer aqui não pense você que eu tenho alguma coisa contra funcionários não pense eu tenho uma equipe também que trabalha comigo eu atendo várias empresas estava em nenhuma empresa que eu for que você for e perguntar de mim alguém vai falar que eu trato alguém mal tá então já começa por aí então eu preciso te dar um aviso aqui antes de prosseguir no comecinho do vídeo atenção preste bem atenção se você é aquele tipo de pessoa mimizenta aquele funcionário mau caráter aquele funcionário meia boca aquela pessoa que é não tá nem aí com nada eu sugiro você parar de assistir agora você vai passar a raiva depois você não fica não vai falar que eu não te avisei talvez o seu coração para e você tem um ataque epilético alguma coisa assim agora se você assim como eu é uma pessoa que faz mais do que se espera de você acredita que vale a pena ser honesto trabalhar ou se você tem funcionários e você quer melhorar a qualidade deles já sofreu muito contratando gente errada então fica comigo até o final desse vídeo que você vai gostar o que é que ela tinha deixa acabar ali a gente continua não tem problema tem problema é agora mesmo com o som de latinhas sendo amassadas eu continuarei vamos lá não pode parar por nada na vida primeiro tipo de pessoa que você nunca deve contratar e talvez você tenha pensando assim mas como é que eu vou identificar isso antes de eu contratar tem jeito sempre tem jeito você pode ir no meu outro canal chama-se negócios lucrativos lá eu ensino na prática como que você percebe antes de contratar agora aqui eu já quero falar com você gente que você nunca deve contratar tem coisa que você já percebe antes veja primeiro é o fofoqueiro se você tiver algum assim na sua empresa demita imediatamente certo o fofoqueiro ele sempre vai causar confusão um fofoqueiro dentro de uma empresa ele põe tudo a perder todo mundo perde dinheiro não tente negociar com gente assim aí vamos conversar com ele ele vai parar não para só porque a língua dele não cabe não tem imagina se enrolar um negócio assim que vem da cintura até aqui não tem como esse não tem jeito então esse é o primeiro o segundo tipo é o tipo rebelde agora presta atenção quando eu falo rebelde eu não estou falando de alguém que não discorda de você eu não estou falando de vaca de presepe boneca de olinda não é disso rebelde é aquele cara que ele está e contra tudo ele é contra tudo ele discorda de tudo ele vai reclamar do salário vai reclamar da comida vai reclamar do horário vai reclamar da função vai reclamar de você da sua sogra do seu periquito do seu papagaio é uma bomba relógio é o cara que além de tudo você paga ele ainda é o cara uma pessoa que está ali vai infernizar a vida de todo mundo esse segundo tipo terrível esse tipo inclusive terceiro é aquela pessoa que só chega atrasado conhece gente assim só chega atrasado já encontrei muita gente dentro das empresas mas muitos não foi um só não e às vezes você olha o ponto da pessoa você fala assim ó o horário é tal porque está chegando a hora sabe o que é é que se eu chegar eu tenho tem duas opções se eu pegar um ônibus tal eu chego muito cedo e quando eu pego esse outro aí eu chego um pouquinho atrasado aí você muda o horário da pessoa ela continua chegando atrasado adianta no sangue da pessoa já gente assim você nunca pode contar cuidado com esse tipo de gente entendeu quer ver o outro tipo é o mentiroso o que é mentir mentir não é roubar a verdade se uma pessoa mente ela pode também roubar pode roubar o seu dinheiro pode roubar coisas da sua empresa e assim por diante nunca negocie com o mentiroso a mentira é falta de caráter quando uma pessoa não tem caráter como é que você pode ter essa pessoa dentro da sua equipe ela vai afetar os outros quer ver o outro tipo é o puxa saco baba ovos como a gente costuma dizer agora depende né se você é o tipo de chefe por exemplo imbecil que gosta de baba ovos aí você vai adorar esse tipo de funcionário só falar eu quero contratar uns 50 assim mas eu estou supondo que você seja como eu que seja reto e queira alguém produtivo e não alguém eu não preciso de ninguém me puxando o saco agora você é uma pessoa séria nunca permita que um puxa saco fique na sua empresa o puxa saco ele se enquadra na questão do mentiroso também ele também é mentiroso ele na sua frente ele é de um jeito por trás ele é de outro e tudo ele fica bajulando você é insuportável se trabalhar com alguém que te bajula é uma pessoa falsa mais falsa que nota de 400 não admita esse tipo de gente dentro da sua empresa você quer ver outro tipo aquele que ferra todo mundo se ele puder sabe como é que é o abelha é o tipo abelha eu chamo isso daí ele passa o dia inteiro fazendo cera voando para lá e pra cá quando ele se levanta para ferrar alguém esse tipo aí é um tipo cruel se reconheceu isso na pessoa você pode tentar negociar caso contrário o lance é de emitir mesmo não tem outro jeito ele estraga uma equipe inteira tem também o morcego o tipo morcego é aquele que só aparece no final do expediente durante o expediente não sabe onde ele está a tem o caixa d'água também caixa d'água aquele que só fica parado e enche entendeu esse aí também ele não acrescenta ele não acrescenta em nada é o que mais tem dentro das empresas é isso aí e tem claro não podia deixar de falar para você tem o jaque o jaque é o mais comum entendeu o jaque ele é assim já que eu não posso ficar dormindo então eu vendo essa merda desse emprego aqui pra trabalhar né já que eu não posso trabalhar em vendas já que eu não posso trabalhar em vendas eu vou ficar aqui nessa função mesmo é já que eu não posso ganhar 10 mil por mês fico nessa droga aqui mesmo e fazer o que já que eu não posso mandar esse cliente ao raio que o parta então vou fazer assim mesmo já que o chefe mandou né então eu vou fazer assim esse é o pior tipo é o jaque já que eu não ganhei na mega sena sim porque o jaque ele sempre joga na mega sena ele sonha com riqueza fácil porque já que pertence a grande boiada humana a grande boiada humana que vivem como gado marcado que não querem nada com nada e vivem esperando que alguma coisa aconteça agora meu filho mesmo avisando que você fica com raiva e se já está com raiva é porque você pertence a um desses tipos ou vários deles e aí sabe que eu tenho pra você eu tenho que falar o seguinte acorda dá tempo ainda de você mudar ainda dá tempo de sair da boiada e fazer outra coisa você vai ter que fazer a sua vida é reflexo de tudo que você faz e você empresário que também assistindo você tem gente assim na sua empresa e ainda paga salário para essas pessoas a mas então você merece se ferrar mesmo é porque você está plantando sementes de destruição qualquer um desses tipos não vão te levar a lugar nenhum e eu sei que tem gente que vai escrever assim nos comentários nossa se eu vou fazer isso aí não fica ninguém fica assim tem muita gente boa é que você só enxerga coisa ruim você que pensou em escrever isso só enxerga coisa ruim mas tem muita gente boa por aí muita gente boa é que as pessoas boas elas não fazem barulho enquanto que a boa grande boiada humana está sempre mugindo aí é com você né o que você está achando de tudo isso que eu falei você já trabalhou com esses tipos assim você já empregou tipos assim você já demitiu tipos assim que você está achando disso que eu estou falando você já vê isso no seu dia a dia como é que você faria você faria diferente você lembrou de algum tipo que eu esqueci de falar aqui você tem algum nome também que você dá igual esses caixa d'água morcego abelha que eu falei aqui o jaque é falei pra mim eu adoro ler os comentários deixa o teu lar que o teu deslague pra mim também isso ajuda demais o canal e se você não está inscrito no canal se inscreve aqui tem vídeo quase todo dia meu nome é ivã maia minha missão de vida ajudar pessoas a viver melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas eu desejo longos dias belas noites toda a felicidade do mundo pra você para as pessoas que te amam e são amadas por você também eu te vejo no próximo vídeo aqui eu te vejo no próximo vídeo